Fala aí galera, beleza? Sou o RDCM e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme X-Men Apocalipse O nome deu juiz ao filme, tá ok? O filme foi sinceramente muito massa, o filme foi bom demais, tá? O melhor já produzido até agora nos cinemas, tá ok? Os outros filmes que foram produzidos eu achei muito fraquinho, mas esse valeu o dinheiro Valeu ter comprado o ingresso pra poder assistir, tá ok? No começo do filme a gente já tem um desenrolar da história de forma muito maneira E todo o filme foi seguindo aí um pouco dos quadrinhos, um pouco da história que a gente já viu nos desenhos, ok? E sinceramente nota 10 pra essa vez eles conseguiram acertar, tá? Acertaram as cagadas que eles tinham feito nos outros filmes, tá beleza? Deram linearidade e deixaram aí uma pinta de que vai ter continuação Por quê? Porque no final do filme, o filme acaba lá, sobe letrinha, sobe letrinha, sobe letrinha E bem no finalzinho tem uma cena pós-créditos, tá ok? Que deixa assim um ar de quero mais, ok? Aparece Wolverine, pra quem tava aí ansioso pra saber se aparecia, se não aparecia Wolverine aparece, tá ok? Então galera, vão assistir esse filme que esse filme é massa demais, tá ok? Dá uma curtida aí se gostou do vídeo, se inscreve no canal e até a próxima Valeu!